LGE3556 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 Meus amigos aqui, temos a placa de uma LG. Vou falar um detalhe, muita gente deve saber, mas, para alguém pode ser interessante. Essa TV usa LGE3556, sem letra nenhuma. Essa aqui usa um 3556C. Existe outra placa, que eu não tenho aqui, que usa o LGE3556CP, com P no final. Nenhum deles é igual. Não dá de tirar de uma e pôr na outra, não vai funcionar. A diferença deles é isto aqui, ele sai, esse aqui que não tem nenhuma letra, vai direto para o LVDS, só um, e daqui vai lá para a TECOM. Esse aqui sai dele, vai para um processador de vídeo, divida em dois LVDS, e vai para a TECOM. O outro, o CP, ele tem dois flat largo, que sai daqui, que vai lá para a placa também, do display. Então, se você colocar um no lugar do outro, não vai dar vídeo. Ela vai funcionar áudio, ela vai ligar, desligar, dar comandos no remoto, mas não tem vídeo. Um não funciona no lugar do outro, por causa dessa diferença. Ok, meus amigos? Tchau! 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 Tchau!